Olá pessoal, como é que vocês estão? Não estou turistando em outro país não, em outra cidade não, é João Pessoa mesmo. Está tendo o pôr do sol aqui do jacaré, e aí eu estou mostrando para quem ainda não veio morar aqui, quem está com saudade, como é aqui o pôr do sol do jacaré. Ali está o pôr do sol, está tendo o jurandinho do sax tocando ali, e aqui as feirinhas de carfesonato, lembrancinhas que a pessoa pode comprar, e espero que vocês estejam bem, bom carnaval galera! Aqui pessoal é uma das principais atrações turísticas aqui da Paraíba. Fiquem em termares, porque o jacaré já é em termares, é cabedelo né, ele está exatamente, ele está passando exatamente aqui na minha frente aqui ó, quem viaja o Pessoa realmente é um passeio que tem que ser feito né, o passeio é obrigatório né, a mesma coisa que ir corrigindo e não ir para pirâmide. Olá pessoal, isso é uma das atrações turísticas aqui de João Pessoa, que é o Sky Bar, Sky Beach na verdade, é o Tour de Janeiro, um dos prédios mais altos no 48º andar, vou mostrar para vocês a vista de João Pessoa. Pessoal, e aqui nesse prédio aqui, a gente tem a vista de toda a cidade, para vocês entenderem aqui de fora João Pessoa com o Hermes. A gente tem aqui o bairro do Altiplano, aí vem o Cabo Branco, Tambaú, Manaíra, Bessa e lá atrás em termares. Então assim, quer melhor bairro para você morar ou para investir no que esse? Quer melhor cidade do que João Pessoa? Aja da cidade de transporte está na frente. Não está em weren't summer... Não dá um sorriso? Sorrindo. O prédio, pessoal, fica aqui no bairro do Alciplan. Então tem tanto o mirante quanto também tem o bar, né? Pessoal, estamos aqui no Sky Bar. Para quem não conhece, é o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. Eu vou mostrar para vocês o que tem aqui de atração, né? É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. É o bar com a vista temática da cidade de João Pessoa. Olha pessoal, essa semana teve um vento muito forte aqui, João Pessoa, chuva com vento, vocês devem ter visto no jornal, reparem que aqui caiu tudo, aqui tinha uns negócios de alumínio, por coincidência estava dando no jornal, só sobrou a santa, para quem acredita.